Misterioso objeto voador não identificado é gravado em navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. A veracidade das imagens vazadas foi confirmada posteriormente ao canal Fox 8 da Fox News por uma porta-voz do Pentágono. O vídeo é, na verdade, uma gravação de celular feita ainda em 2019, diretamente do monitor de uma câmera térmica do navio de guerra, por isso as imagens aparecem em preto e branco. E também vale destacar que os radares e sonares do navio não detectaram o objeto, o que aumenta ainda mais o mistério. Tudo aconteceu no navio cruzador USS Omaha, da Marinha dos Estados Unidos, quando um objeto esférico foi flagrado sobrevoando a embarcação e o oceano e depois mergulhou no mar. No vídeo, quando o objeto começa a se aproximar da água, é possível ouvir uma voz dizendo, uau, está chegando perto. E depois, quando o objeto entra no oceano, ouvimos a mesma voz dizendo, ele mergulhou. Luiz Elizondo, um oficial de inteligência aposentado do Pentágono, que tinha acesso a muitas informações secretas de OVNIs, disse ao jornal The Post que essas supostas naves não identificadas têm uma capacidade intermediária, ou seja, elas parecem poder viajar livremente no espaço, no ar e na água. O jornalista investigativo Jeremy Corbell confirmou ao canal Fox 8 que um submarino foi enviado ao local posteriormente para verificar possíveis destroços do objeto que mergulhou na água, mas nada foi encontrado. Ainda segundo a Fox News, outros três navios na região de San Diego, na Califórnia, tiveram numerosos encontros com esses intrusos aéreos não identificados que pareciam assediá-los, segundo os relatos. Registros do diário de bordo mostraram que, em um momento específico, um dos objetos pareou com a velocidade de um navio destroyer por 90 minutos. Outras descrições em diários de bordo registram outras aparições desses OVNIs por muitos dias, de acordo com o site de notícias The Drive Show. De acordo com esses registros, pelo menos seis navios de guerra, dentre eles os navios USS Kidd, USS Rafael Peralta e o USS John Finn, tiveram esses objetos ao seu redor, com direito a manobras rasantes feitas pelos OVNIs, afirmam alguns desses registros de bordo. Os avistamentos aconteceram quando navios de guerra dos Estados Unidos faziam exercícios de combate cerca de 160 quilômetros da costa oeste americana, distância bem além do alcance de drones comerciais. A porta-voz do Pentágono, Susan Goff, confirmou ao jornal especializado The Debrief que as gravações vazadas são reais. Ela disse, Eu posso confirmar que o vídeo foi feito pelo pessoal da Marinha e que a Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados incluiu a gravação em suas missões de investigação. Mas, afinal, o que são esses estranhos objetos voadores? Bem, na realidade, ninguém pode confirmar, mas alguns especialistas em perícia e aeronáutica levantaram possibilidades de serem drones ou mesmo flares. De acordo com uma análise independente, o vídeo parece sofrer com vários cortes que dão a impressão de movimentos rápidos. Além disso, o suposto mergulho parece apresentar um tipo de diminuição de luz, típico do que aconteceria com um flare quando cai na água. De qualquer forma, a teoria do flare não explica o registro da Marinha do sobrevoo com velocidade pareada por 90 minutos. Um drone seria a melhor explicação nesse caso. Porém, segundo os próprios oficiais da Marinha, os navios estavam a uma distância de 100 milhas, ou 160 quilômetros, o que está muito além do alcance de drones. Infelizmente, o vídeo de baixa resolução, o que é recorrente em relatos de OVNIs, não dá margem a análises mais detalhadas. Especialistas afirmam que o tal objeto misterioso poderia ser várias coisas. Drone, balão, flare, helicóptero, avião, dentre impensáveis possibilidades. Mas não há como negar. De fato, a gravação mostra um OVNI, um objeto voador não identificado. E, infelizmente, provavelmente nunca saberemos o que foi, afinal, este fenômeno. E aí Legenda Adriana Zanotto